A edição de 2013 do Albregaria Convida decorreu num clima de euforia e com muita animação, na Quinta da Boa Vista, no Torrião. Durante a inauguração oficial, os mimos Dixie Band animaram o público que foi chegando ao recinto para o jantar nas tasquinhas das Associações das Freguesias do Conselho. Para o primeiro espetáculo noturno da Feira Regional de Artesanato e Gastronomia, estava reservado o concerto com o Jorge Palma, que fez reviver momentos de nostalgia numa mistura de temas mais recentes da sua já longa carreira. No dia seguinte, inserido no programa festim, estiveram os Oazimpo de Moçambique, que nos trouxeram sonoridades com muito calor africano. Como segunda parte, seguiram-se os de Olinda com o seu estilo muito próprio, cativando toda a plateia. O terceiro dia dos espetáculos foi proporcionado pela banda Albregariense Skyfaux e pelos The Gift. A Quinta da Boa Vista assistiu a uma verdadeira enchente para ver em In Loco o porquê dos The Gift serem uma das bandas nacionais que conseguem levar mais público aos espetáculos. Os Aceitonas, após sete anos do seu primeiro grande concerto ao vivo neste preciso local, voltaram à cena com um repertório maduro e energético, que contagiou toda a assistência. Durante o fim de semana, houve ainda a animação de tasquinhas durante a tarde com a Escola de Samba Unidos de Vila Régia e com o grupo de animação liderado por João Gentil. Paralelamente, a Biblioteca esteve aberta até horas tardias, onde os visitantes puderam ver este novo espaço ao serviço das pessoas, bem como participar na atividade com o tema Na Rua, junto à Biblioteca Municipal. Mesmo sendo uma atividade com entradas gratuitas, é de registar a enorme afluência de público que, durante todos os dias, marcaram presença em massa. Nesta aqui é uma iniciativa que cada vez congrega mais visitantes e que promove a importância do convívio entre cidadãos de todo o Conselho.